Bora meu povo! Começar mais um vídeo! Acabei de entregar o calé, o tempo hoje está nublado aqui E eu quero mostrar os negócios que eu comprei para vocês Deixa eu botar vocês aqui Vamos lá! Vamos lá para fora! Lá fora eu mostro para vocês O que acontece? Vocês sabem que eu tenho que mexer nas minhas plantas, né? Pois é! Aí eu comprei uns negocinhos no Mercado Livre de Aumento No Shopping Uma foi essa aqui Olha como ficou bonitinho, gente! Olha como é que comportou o negócio bonitinho! Está vendo? Eu achei que ficou maravilhoso! Olha como é que ele é! Está vendo? Que bonitinho! Pois bem! Nesse daqui eu vou botar uma planta roxinha que eu tenho ali E... Não é só isso! Deixa eu posicionar vocês aqui Vocês lembram que eu replantei isso tudo aqui, né? Eu sofri! Me atraquei com a palmeira Não foi? Aí eu quero mostrar para vocês algumas coisas que eu comprei Que vai servir de dica para vocês também, gente Tá? Vamos lá? Então, gente Eu comprei no Mercado Livre Esse kit Aliás, desculpa! Estou falando no Mercado Livre, mas não foi! Foi na Shopping Esse kit aqui Veio com esse alicate aqui Para poda O que vai me facilitar bastante Tá? E... E veio essas ferramentas aqui, gente Que eu fiquei decepcionada Vou falar para vocês Olha o tamanho do negócio, gente Olha Olha isso, gente Olha o pá Gente, eu pensei que fosse uma coisa maiorzinha Então eu fiquei meio que decepcionada Eu não sei nem se isso aqui vai me adiantar em alguma coisa Enfim E veio essas luvas também, gente O que para mim é maravilhoso, né? Tá vendo? Ela tem umas borrachinhas aqui, ó Maravilhoso O que mais que eu comprei? Comprei essa manta aqui, ó Hoje o tempo está ajudando Porque está nublado Não está sol Está uma maravilha o tempo Só está um mormacinho Mas nada que... Ó Tirar tudo do saco Vamos lá Está vendo essa manta aqui, gente? Ela é fina É como se fosse um feltro Mas não é feltro não, tá? Se chama manta bidim Manta bidim O que eu quero fazer? Tem mais uma coisa que eu comprei Peraí Eu já tinha falado para vocês que eu ia fazer isso E eu vou fazer aos poucos Porque nem nada, nem nada, gente Nem nada, nem nada Fazer isso aqui Gasta dinheiro Então eu vou fazer aos pouquinhos Todas as plantas Eu vou fazer Eu comprei argila expandida, ó Essas bolinhas Está vendo? Comprei 5 quilos O que eu achei que fosse vir mais Mas, enfim Porque ela é levinha Eu achei que fosse vir mais O que eu vou fazer? Eu vou cortar a manta bidim Vou colocar aqui Justamente para evitar disso aqui Está vendo? Ela faz respirar a terra Ela drena a água Entendeu? Tudo direitinho O que vai acontecer? Ela não vai deixar nascer esses matinhos Entendeu? Não vai deixar nascer os matinhos Agora vamos ver como é que eu vou cortar isso aqui E isso, gente Eu vou falar para vocês Eu vou fazer em todas as plantas Aos pouquinhos Vou fazer aqui atrás primeiro Porque aqui atrás tem mais Entendeu? E depois eu vou fazer lá na minha mãe Na minha mãe tem menos planta Isso aqui vai ter que ser bem aos pouquinhos mesmo Porque nada custa dinheiro Não sei como é que eu vou cortar isso Eu acho que eu vou cortar em tira E arrumar assim Eu acho que eu vou fazer isso Eu vou cortar em tira Peguei uma tesoura horrorosa Aí, não corta nada Eu vou cortar em tira É manta bidim, gente Essa tesoura não está me ajudando, não E eu não quero pegar a tesoura Que eu toso a rubi Senão vai cegar a tesoura Entendeu? É, tá bom Eu acho que eu comprei Essa manta bidim aqui Eu comprei Eu acho que foram 10 metros Tem 10 metros aqui Então vai dar para bastão de planta Até porque tem vaso Que não é dessa largura, né Tem vaso que é mais curtinho É mais É menor, né É menorzinho Vamos lá O que mais me dava trabalho Era arrancar esses matinhos Que nascem em cima, gente Então cada vez que eu for mexer em uma planta Eu já vou fazendo isso A argila, com certeza, eu vou ter que comprar mais Mas a manta, eu acho que vai dar Para todos os vasos que eu tenho aqui Mais um pouquinho só Ela é própria para essas coisas, tá, gente Para drenagem Ela pode botar também no fundo Antes de botar a terra Você não bota aquelas pedrinhas Aí bota essa manta Antes de botar a terra Também serve Vamos lá Aí vocês vão me perguntar Danda, com o tempo ela não se desfaz? Não sei, gente Isso eu vou saber com o tempo E aí eu falo para vocês Que é a primeira vez Que eu Estou usando essa manta aqui Eu aprendi essa dica aqui Sabe aonde? No canal da Rúbia Da Rúbia não No canal da Núbia Viana Entendeu? No jardim dela Ela fez isso Antes de colocar a grama Ela preparou a terra Colocou essa manta E jogou a terra E as pedrinhas por cima Não, ao contrário Ela preparou a terra Jogou a manta E as pedrinhas por cima Tesoura não ajuda Então, quando eu vi isso Lá no canal da Núbia Eu falei O que? Ah, mas eu vou fazer isso aqui em casa Quem me segue aí há mais tempo Lembra Deu tirando os matinhos Vou ter que dar uma cortada Aqui no meio Para ela dar um caimento melhor E o que eu preciso também É arrumar uma tesoura decente Aqui para cá Vamos lá Eu pego um de lá para cá Ó E um daqui para lá Aí, gente Aí, gente É isso aqui, ó Tá vendo? Tá dando para ver? Aí, ó É isso aqui Aí, agora Eu vim com as bolinhas Eu vou tentar espalhar o máximo Mas eu vou ter que usar dois saquinhos aqui É porque o vaso é muito grande, gente Eu falei que a argila Eu vou ter que comprar mais Viu? Aqui, ó Eu usei Praticamente que dois quilos De bolinha Aí, ó Quem quiser pode botar Como é que fala? Pedrinha branca Eu não vou botar pedrinha branca Porque com o tempo Elas ficam tudo encardidas, gente Então eu prefiro botar argilinha E é isso, gente Show, né? Gostaram? Agora Com o tempo Eu vou falar para vocês Se, Danda A manta valeu a pena Aí eu vou falar para vocês Gente Valeu Entendeu? Não nasceu matinho Mas não nasceu matinho Mas não nasce, não Pelo que a A Núbia e o marido dela Estavam falando lá Não nasce matinho Depois que bota essa Essa manta, não, gente Enfim Com o tempo Eu vou dizer para vocês Se essa manta Se desfaz ou não Tá? Aí com o tempo Só vou conseguir Dar esse feedback Para vocês Com o tempo Vamos lá Então Onde eu ia usar a manta Já foi Já foi Tá? Agora Aqui Todo mundo falando para mim Danda Tem que cortar Danda Tem que cortar Eu sabia que tinha que cortar Só que eu sei Que quando eu cortar Também Ela vai ficar pelada Gente Então vamos lá Vamos ver se esse alicate É bom Que maravilha Quem é mais antigo Vai lembrar Eu ficava com uma faquinha De ser assim Tcham 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 Ruim para jogar Essas folhas no lixo Porque elas tem Ela tem uns espinhos Absurdo Aqui, ó A única planta Que eu tolero Né Com espinho São as minhas palmeiras E as minhas roseiras Porque eu detesto Planta com espinho E quando eu me espeto Eu xingo Que maravilha Esse alicate Gente Agora eu só tenho que ver Um Um Umas ferramentas Maiores, né Porque eu vou te falar Essas que eu comprei É pra brincar Na terra Não é pra trabalhar Na terra Mexendo com planta Eu, hein Mas na foto Tudo parece grande Né, gente Bom, em algum momento Eu vou usar ela Quando for mexer Em vaso pequenininho Agora Quando for mexer Em vaso desse tamanho Não tem condição De mexer com ela Não tem Vocês conhecem a história Dessa palmeira aqui Tem aí no canal Eu vou ver se eu lembro De marcar ela No final Do vídeo Pra vocês verem A história dela Ela ia ser jogada No lixo Ai, gente Ficou meia dúzia De folia Ai, que dó Vou mostrar Olha, gente Que dó Meu Deus do céu Não dá dó Dá Mas agora Ela vai pegar força Né, filha Né, minha filha Bom Bora pra outra planta Agora Vamos lá A outra planta Gente Que eu quero colocar Ali Naquele ali Ó Do lado Do chifinho De veado Tá vendo É essa aqui Ó Essa roxinha Aqui Eu vou botar Ela aqui Mas Eu preciso De terra Então Vou pegar A terra Ali em cima Nossa O tempo Hoje tá muito bom Pra mexer Com planta Pena que Eu vou ter Pouco tempo Porque Eu entreguei O calhão Agora Mas eu vou Pegar ele Às 11 horas De novo E depois Quando eu Entregar ele Vai ser Eu vou Pra academia Vamos lá Eu vou botar Terra aqui Ó Que isso, gente Deixa eu sentar Aqui Já vou botar Minhas luvas Né Aqui pra vocês Verem Vocês Verem Ó Olha Quanto Matinho Olha Quanto Matinho Tá Nascendo Aqui É Esses Matinhos Aqui Que eu Falei Pra vocês Entendeu Vamos lá Vou usar Uma pazinha Pequenininha Eu vou ter Que molhar Essa terra Gente Ela tá Muito Seca Pra mexer Com ela Vamos lá Vamos lá Eu não quero Ferir A planta Tá dando Pra vocês Verem Deixa eu Botar Vocês Pra cá Aqui Eu não quero Ferir A raiz Né Nossa A bicha Tá dura Né Por que Que eu Vou botar Essa roxinha Aqui Gente Porque Essa roxinha Aqui Ela vai Caindo Sabe Tá soltando Não Peguei Olha Olha a raiz Dela Tá vendo Ela vai Sentir Ah Mas com certeza Ela vai Sentir Porque eu tô Catucando Ela Né Eu esqueci De botar A luva Gente Pro meu Desespero Nossa Ela tá Com uma Raiz Muito Vamos lá Ai Essa terra No meio Da minha Unha Por isso Que ela Não tava Saindo Gente A raiz Dela Tá Muito Pegada Olha Aqui Olha Aqui Olha A raiz Dela Eu tenho Mais terra Lá em cima Não tem problema De Lá em cima Que eu falo É ali do lado Da porta Da cozinha Tem um saco Ali grande Cheio de terra Eu vou ter que tirar O excesso Dessa raiz Ô dó Mas eu preciso Tirar Gente Até pra dar Mais força A ela Né Lá Tá dando Pra vocês Verem Gente Tá Né Eu tô gravando Vídeo Plantando Os negócios Quando eu olhar Não gravou Nada Eu acho Que eu nem Vou precisar Pegar outra Terra Lá em cima Eu acho Vamos botar Essa aqui Né Nossa Minha unha Cheia de terra Meu Jesus Não tô Acreditando Que eu Fiz isso Eu tenho Desespero Gente Da terra Entrar Na Da terra Ficar entrando No meio Da minha unha Tem desespero Ai meu pai Ah pode me chamar De nojentinha Sou mesmo Eu acho que foi Meu povo Tirar aqui Aí daqui Conforme ela for crescendo Ela vai tendo um caimento Sabe Aí meu povo Tá vendo Ela vai ficar bonitinha Vamos lá Deixa eu lavar minha mão Dar uma varrida aqui Pra depois botar lá no lugar Meu Deus Minha unha Jesus do céu Ai Eu não vou acreditar nisso não Meu pai Minha unha Tá toda preta Gente Vou passar as covinhas É Rundo é ficar com a unha assim Tá doido Bom Vamos lá A minha prima me ligou agora Gente Pra me falar Que não vou precisar Ficar com o Calhão ainda Daqui a pouco Entendeu Se a minha tia chegou Vai ficar com ele É isso Eu já vou separar o lixo Daqui de baixo Também Pra Pra Tá Tá Voltando Ah meu Deus Isso a gente não Pera aí Eu tenho que gravar isso Sente A pose Que bonito Que bonito Filho Tá fazendo Pugijinho Neném Que lindo Eu tinha que parar Eu tinha que parar Pra gravar pra vocês Isso Não dava Pra deixar passar Não dava Que coisa Que coisa mais rica Meu Deus Ele não pode Mamãe Deixa Deixa estar Que eles estão ali Esperando a comida Que eu ainda não botei Mamãe vai botar Papazinho Tá Já vou botar E hoje o tempo Tá fresquinho Pra eles Dá mil Que lindo Tantas patinhas juntas Gente Que bonito Se eu contar Ninguém acredita No outro dia Eu filmei ele dormindo Todo arregranhado Com focinho No sol Aí como eu ia Botar um negócio Ali pra cobrir O focinho dele Pra tirar do sol Ele acordou Né filho Coisa mais linda De mãe É o réptil Mais lindo De mamãe Peraí povo Eu já vou precisar Já vou Já junto aqui Tudo Hoje é dia de lixeiro Hoje é dia de lixeiro E eu já tiro a saca Já tiro a saca Pra botar lá pra cima Lá pra cima Que eu falo Gente Aqui é a parte de cima Tá É porque ó Tem que subir Aqueles degraus ali Aí eu falo Parte de cima Entendeu É isso Vamos botar Vamos botar O negócio na parede Vamos 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 Aqui Ah gente Que gracinha Olha Olha que gracinha que ficou Isso daqui Gente Esse negócio daqui Foi 30 reais No chope 30 reais No chope E ele comportou Bem perfeitamente O chifre de viado Tá vendo Eu gostei muito E eu não achei caro Não achei caro Sabe Aí aos pouquinhos Gente Eu vou mexendo E vou ajeitando aqui fora Nas plantinhas Entendeu É isso Tem que ser aos pouquinhos Porque tudo junto Não 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 tem condição Pra isso Não Entendeu Povo Vou tá encerrando o vídeo Que esse vídeo já tá bem longo Eu espero que vocês tenham gostado Aí da 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 dica Né Da manta Bidin Eu sei que muita gente Já deve conhecer essa manta Enfim Mas tem outras pessoas também Que não conhecem Né Vem pra cá Filha Mamãe não fica com o braço Suspenso não Vem pra cá Mamãe Não filha Vem pra cá Que lindo De pinto gostoso Bom gente É isso Quando eu for mexendo Nas outras plantas Eu vou mostrando pra vocês Tá bom A próxima que eu vou mexer É na palmeira Que tá ali Num vaso pequeno Quero botar ela no vaso maior E aí eu mostro pra vocês Tá bom Galera Beijo Fui Tchau 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 Tchau